Todo mundo quer participar, todo mundo quer bater um papo aqui com a gente, né? E a gente aqui botando o dedo na vida dos outros, não é, Isa? Falando que alguém tem que trabalhar na folga, mas também hoje é feriado, uns tem que folgar, outros tem que trabalhar. Cada um faz o que quer, né? É, cada um faz o que quer e a vida é de quem? E a vida é de quem pode. Mas eu vou te falar uma coisa. Sim. Sabe aquele bom dia com companhia? Não tem mais, tá? Ah, é? É, porque a Priscila Alcântara e o Yudi, desde que saíram, que deixaram de apresentar o bom dia com companhia, tem brigada, gente. É uma briga atrás da outra. A treta começou quando o Yudi... Tá que nem a gente. É, pois é. Relacionamentos. É. Bom, a treta entre a Priscila e o Yudi começou aí quando o Yudi criticou a Priscila por ela estar saindo muito com o pessoal da Globo. Afinal, ela apresenta, né? Ela apresenta o The Masked Singer. Trabalha lá. Sim, e por isso ela tem se desviado da religião. Aí ela foi nas redes sociais, rebateu essa crítica aí, dando aquela alfinetada nos errinhos do Yudi. Porque o Yudi, ele teve uma vida ali um pouco conturbada, né? Depois que ele saiu do programa. Agora, algumas pessoas realmente concordaram que ela tem se desviado só por ela ter feito uma tatuagem. Ah, aí não pode. Mas, é, pois é. Ela que é evangélica, né? Aham. Mas teve uma pessoa que defendeu. Quem? Felipe Neto. Felipe Neto? Ele foi nas redes sociais e falou assim, quem são vocês pra criticar a tatuagem dos outros, as atitudes dos outros, minha gente? Pois é, eu queria aproveitar essa oportunidade e fazer uma crítica aqui também. Ah. Porque eu não tenho nada a ver com isso, mas eu fiquei da torcida pra ganhar o meu Playstation e eu nunca ganhei. Ah, eu também não. Rede Clube Brasil